Não importa qual seja o seu sonho, quão grande seja o seu objetivo, quão difícil seja a sua meta, lute, não desista, siga em frente, que você alcançará o sabor do sucesso, e assim como o sol se põe e volta no amanhecer, também suas tentativas não podem parar no fim da tarde, elas devem voltar a cada novo dia, mais fortes e renovadas, rumo ao sucesso!